Essa árvore aí que tem aí a cereja e os pássaros como sanhaço, coqueiro, sanhaço azul, cambacica, vai sempre dar uma bicadinha aí. Sabiá, Bentivy, todos eles vão visitar ela. Consequentemente vai vir outros também. Essa planta que precisa, esse pé de árvore frutífera que precisa na sua casa, no seu quintal, na sua calçada e você vai ajudar a biodiversidade da cidade de São Paulo. Faça a sua parte. Antena Viva!